Boa tarde para vocês, uma tarde muito abençoada para todos. E agora a gente vai ver os stories da Virgínia Fonseca ainda no hospital. E a Virgínia Fonseca recebeu o resultado dos seus exames. E de acordo com a coluna do Léo Dias, vamos conferir agora. A Virgínia Fonseca foi diagnosticada com cefaleia refratória, gente. Após dois dias internada, Virgínia Fonseca recebeu o diagnóstico do hospital. Por meio de um boletim médico, o hospital em que a Virgínia estava informou à imprensa que a Virgínia sofre de cefaleia refratória. Mas o que significa isso, gente? Significa que é uma enxaqueca muito forte que a Virgínia está tendo. E a gente vai conferir um pouquinho dos stories de ontem ainda e também de hoje da Virgínia Fonseca. Olha só aqui a Maria Alice brincando ainda no hospital com a mamãe. Gente, peguei minha mãe agora no pulo do gato. Ela falou assim, ah, Virgínia, eu já almocei, né, que eu pedi o almoço para eles. Agora eu vou lá, né, que a Maria Alice tem que dormir o sono da tarde. Aí ela pode ir, mãe, você fica. Não vai ficar, não, ela vai querer ir. A Virgínia Fonseca está se recuperando muito bem, gente, graças a Deus. E olha só, ontem a Virgínia Fonseca postou um vídeo ouvindo as batidas do coração do Baby, né, um novo ultrassom. E acabou que a médica falou algo relacionado a ela. E os fãs logo associaram que o filho que a Virgínia está esperando é uma menina. Será, gente? Virgínia veio aos stories esclarecer esse mal-entendido. Virgínia contou que nem a médica e nem ela própria sabem se é menino ou menina. Tenho que segurar aqui o fundo, senão ela escapa, tá? Ah, galera, vocês estão me mandando direct atrás de direct falando que no vídeo anterior a doutora Fernanda Obsteto, que tem minha companheira aqui em São Paulo, falou ela não escapar. Eu estava aqui com a Letícia falando, vai, mas como assim? Porque ela ainda não fez, a doutora Fernanda ainda não fez a ultrassom que dá para ver o neném. Então, de qualquer maneira, ela não sabe se é menino ou menina, porque ela ainda não viu o neném mesmo. Ela só fez esse ultrassom que dá para ouvir. E a Letícia falou um negócio que é certo. Ela falou assim, eu vou apertar a sua barriga. Aí a Letícia começou a filmar. Aí ela falou, para ela não escapar. Tipo, é isso, galera. Vocês podem não querer acreditar que eu não sei mesmo se é menino ou menina, mas eu não sei. E eu não quero saber. E a doutora Fernanda também não sabe, porque ela não fez a ultrassom para ver o neném e ninguém sabe. Pois é, gente. A Virginia optou mesmo por não saber se é menino ou menina. E com isso, claro, gera uma curiosidade nos fãs muito grande, né? E eles querem pegar qualquer spoiler para saber. E hoje, pela manhã, a Virginia acordou cedinho para a realização de novos exames. E a gente vai ver agora um pouquinho do dia da Virginia nesta manhã de quarta-feira. Tomar o café da manhã agora, gente. Depois do café da manhã eu vou dar uma descansada. Hoje é dia de repouso. Suquinho para liberar o intestino. Nois. Tis. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô com essa cara assim que acabei de fazer exame de Covid. E já comecei o dia com exame. E daqui a pouco eu vou fazer um negócio aqui também. Fui fazer o que eu tinha que fazer, gente. Depois eu comento com vocês que tem que explicar e eu sou péssima explicando. Mas enfim, tô aqui no quarto agora, tô bem. Só esperando a doutora Ludmilla me liberar. Ô, doutora!